Empresários e deputados se reuniram em um evento da FEComércio Minas para discutir os interesses do setor na reforma tributária. O principal debate da jornada tributária que reuniu líderes do governo, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, a FEComércio, a Confederação Nacional do Comércio e especialistas da área tributária foi a importância da inclusão dos pequenos e médios empresários que compõem o Simples Nacional. São 92% de empresas que estão pequenas e médias. Dentro desse grupo, 73% é Simples no Brasil. Então nós vamos ter uma dificuldade enorme com relação às pequenas e médias empresas que são exatamente as empresas que empregam no país. Atualmente no país são cobrados cinco tipos de impostos nos segmentos de bens, serviços e turismo. Durante o evento foi discutida a reforma tributária, onde os cinco viram apenas um único tributo, chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E a alíquota também poderá ser diferente. Nós entendemos que precisamos dividir um pouco as alíquotas, principalmente para a área de serviços que ela emprega e ela não acredita. Então, quando ela não acredita, ela também tem um aumento de carga tributária no final da cadeia, quando ela emite sua nota fiscal. E a alíquota também poderá ser diferente. Obrigado. Obrigado.